E meu convidado de hoje é piloto, é empresário, é campeão em diversas categorias do automobilismo, é o atual campeão da categoria Jaguar I-Pace e Trophy, uma categoria só com carros elétricos e hoje quem tá aqui de carona com TK a bordo do Jaguar I-Pace é o piloto Sérgio Gimenez. Seja bem-vindo. Eu vim de I-Pace pra você se sentir mais à vontade. Agora tô no carro certo, esse eu conheço. Eu acho que você só não tá acostumado a andar de carona, né? É, mas tudo bem, eu vou confiar no piloto. Você é desses pilotos que não andam, não gostam de andar de carona? Se puder ir dirigindo, vai dirigindo? Eu falo pra você, eu prefiro andar de carona. Sério? Tá cheio de regra aqui na rua, né? Então a gente tem que respeitar, claro, é lei. Então eu não gosto muito não, eu prefiro ir do lado, ir tranquilo, vou no celular, vou trabalhando, então eu realmente, eu curto. Então quer dizer que você ganhou o campeonato de, ganhou a primeira corrida do campeonato do ano seguinte, você tá que tá, hein? Ah não, graças a Deus, começamos muito bem. Começamos na verdade na Arábia Saudita, né? A temporada ela é, ela começa no ano e termina no outro, então começamos em 2019, Arábia Saudita, teve uma rodada dupla e onde eu fiz um segundo lugar, fiz uma pole e vitória e agora começamos aqui no 2020, a segunda etapa do ano e terceira corrida, aonde eu também fiz pole e venci, então realmente começamos com o pé direito aí a segunda temporada. Mas agora, o que que foi? Você conseguiu achar a mão do carro assim? O que que... Não posso contar muito, né? É, mas o que que você acha aqui? Não, na verdade... Que não é sorte, não podem dizer que é sorte. Ah, a sorte aparece para quem tá preparado, né? Eu costumo falar isso, mas eu acho que com certeza é um tipo, é um automobilismo diferente, né? É um automobilismo onde o carro, a gente quando andou a primeira vez, né? Quando eu digo a gente, eu e o Cacá, porque a gente tá a vida inteira andando motor V8, motor V6, aquela barulheira e a gente saiu do box e não tinha barulho nenhum, uma coisa extremamente estranha, né? E ali, a partir daquele dia que a gente fez o primeiro teste em Silverstone, a gente viu o quanto a gente pilota pelo barulho na pista. Então, é redução, é aceleração, é como você contorna a curva, tudo isso, você, a gente faz tudo pelo som sem perceber. Então, a gente sabe que tá um pouquinho mais rápido, que tá um pouquinho mais devagar, que fez bem aquela curva, que não fez, que saiu rápido e aí você pega e sai num carro que não tem nenhum barulho, não tem câmbio, é muito estranho, né? Então, tem que se adaptar um pouco. Além disso, claro, o carro de corrida sempre mais leve possível, é o melhor, é o ideal. Claro que o carro de turismo que nós corremos, um Stockar, um Porsche, a Porsche Cup, são carros que pesam ali 1.300, 1.400 quilos, então tá ok, a gente tá acostumado. A gente foi com um carro de 2.000 quilos, então, por causa das baterias, né? É um carro que tem o chão todo de bateria, que é igual esse aqui que a gente tá andando, na rua. Então, tem o peso, ele é um pouco alto, não tem barulho, a gente usa um pneu que é um pneu muito próximo ao pneu de rua, né? Não é o pneu de rua, mas não tem nada a ver com o pneu slick, ele tem os sulcos, então você tem que entender o grip do carro. Então, assim, é um conceito de pilotagem totalmente diferente e aí você tem que se adaptar e eu acho que eu consegui entender isso rapidamente. No começo da primeira temporada, a gente sofreu um pouco com o acerto do carro, até a gente achar um base setup, que a gente chama, né? Um setup básico ali, que funcione em todo lugar, aí você vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E aí, quando a gente achou que foi logo ali em Roma, a gente começou a se encaixar muito bem, que foi a minha primeira vitória no campeonato 2018, 2019, a gente começou a vir muito bem o time brasileiro e ganhamos vários. Então, acho que é um conceito, é um conjunto. E, claro, como você falou, eu entendi o carro e eu consigo, estou conseguindo, modéstia à parte, extrair dele o máximo, o melhor que ele tem, né? Dentro da quantidade de aderência que ele me dá, de como eu tenho que frear, de como eu tenho que sair da curva, porque quando você acelera um carro elétrico, ele entra 100%. Então, e o nosso carro, ele é 4x4 também, você pode, a gente tem três ajustes, quatro ajustes, nós temos, podemos andar com 50% na frente. Ah, você consegue mexer no balanço? Mexer no balanço. Putz, que legal. Então, você anda 50% na frente, 50% atrás ou até 65, 35. Provavelmente, saída de curva é o que mais muda para um carro de, vamos dizer, combustão interna. Exatamente. A saída, porque quando você dá, ele entra numa porrada só, então você tem que achar o lugar certo da curva para você conseguir entrar e acelerar de uma vez, porque ele empurra, ele sai muito forte, ele dá um coice. Se a gente está andando aqui no carro, espurra pra caramba, dá até vertigem, parece uma montanha russa. Então, é a mesma coisa no carro do Jaguar I-Pace de corrida, é o mesmo carro. Então, quando a gente está andando, você tem que ajustar esses pontos. Todas as corridas, exceto o México, são na rua. Então, a rua, as pistas, a gente tem que lembrar que elas foram feitas para o Fórmula E. O Fórmula E é um carro pequeno, é um carro de Fórmula. E pegou com um carrão desse, que é um carro grande, é um Mini SUV, vamos chamar assim. Então, para a gente foi complicado, porque tem lugares que passa um carro. Exato. E você tem essa dinâmica de dirigibilidade diferente, de aceleração. Então, quando você acelera na curva, quando a gente faz um hairpin no miolo, desculpa, na rua, você tem que mirar e falar, aqui dá, aí você acelera e vai, 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 até chegar no... Do lado do guarda-reiro. Agora, pelo fato de não ter ronco, de não ter o som, você acha que a tua percepção do carro, ela muda assim, do tipo assim, você consegue prestar mais atenção no comportamento do pneu, no freio, em outras coisas assim? Vou te falar que no começo, para nós, pelo menos para mim, falando de mim, você me tirou a atenção, porque você está acostumado com a cara barulheira, do ronco, do RPM, não sei o quê, aí você anda um negócio que não tem barulho nenhum e está ali, pau, aí você acelera e, vamos dizer, parece que está devagar, porque você não tem barulho. E você está rápido para cá. Então, você fala, pô, eu estou lento, tem que frear mais dentro, tem que acelerar antes. Na verdade, você está over, já está over driving e começa a ficar ruim, então, é o contrário, assim, no começo. Depois, você vai se adaptando e aí você começa exatamente a entender isso que você está falando. Você começa, além de você começar a escutar barulhos diferentes, né? Então, você começa a escutar pedrinhas batendo no carro, na pista mesmo, quando você pega a zebra, faz o barulho da zebra, quando você acelera, escuta o barulho do pneu cantando, quando você faz a curva, se faz muito rápido, ele escuta o pneu cantando. Então, aí você começa a ter outro tipo de percepção no qual você tem que se adaptar e entender que, ah, está cantando muito o pneu aqui, estou forçando demais, não adianta. Tem que cantar menos o pneu. Ah, estou usando muito freio aqui, que ele está fazendo barulho de freio, que faz, né? Faz um pouco, não tem jeito, depois que esquenta tudo. Não é que nos outros carros de corrida não façam, todos fazem, mas o motor tapa. Então, no carro elétrico, você escuta o barulho do freio, você escuta a aceleração. Então, você começa a entender esse tipo, você começa a adaptar a ter uma percepção diferente para você ter o feedback para passar para o engenheiro, né? Então, ah, está cantando muito o pneu aqui, por quê? Estou virando muito o volante, está saindo de frente. Não, parou, porque vai ficar ruim. Temos que ajustar para sair de frente, é isso e aquilo, sabe? E aí, o carro também, ele é grande, ele é pesado, então ele rola mais. Então, você tem que achar o ponto de rolagem dele, na hora que você vai entrar nas curvas, suficientemente. Ao mesmo tempo, não pode deixar sair muito de frente, porque ele é um tração 4x4, então você também não pode virar muito o volante. Então, assim, é outro estilo de pilotagem, é totalmente diferente. É o automobilismo, a essência é a mesma. O Power Train é o mesmo, assim, os motores? Sim, é a mesma coisa. O carro que a gente está andando aqui, é o carro que nós corremos. A diferença é, claro, não temos nada do luxo que tem esse carro aqui, temos um banco de competição, temos aí, sim, o Santo Antônio, todos soldados dentro do carro, que é de segurança, foi passado no crash test da FIA. Ele tem um freio um pouquinho melhor, sim. Ele tem um pouquinho, a parte de amortecedor, suspensão, um pouquinho mais resistente, que é necessário por causa da pista, mas de resto, exatamente o mesmo carro. E agora, a mecânica elétrica é robusta, assim, para tomar cacete? É. É porque... Do tipo assim, quebrou o motor nessa corrida. Cara, na temporada, na primeira temporada, vamos usar ela como base, e essas duas corridas, vou te falar que se teve problema, foi um, uma vez, que aconteceu comigo, em Hong Kong, onde, quando eu saí para classificar, eu tive problema nos motores dianteiros, e eles deram algum problema, foi um problema mecânico, não foi um problema elétrico, e aí, acabou quebrando, não passava a potência para a roda, e eu fiquei só com os motores traseiros, aí não consegui classificar. Da temporada, da toda semana que a gente disputou, foi isso. Assim, nenhum detalhe grande. Quando você começou, você começou o que? No kart mesmo? Comecei no kart. Menino, Serginho. Lá em Piedade, não? Não, lá em Piedade. A gente foi assistir a inauguração do kartódromo Itu, com a minha família. Do Esquincariol, lá. Esquincariol, em 94, 94, já estou velho, já. Eu não era nascido nessa época. Ah, tá bom, você tem menos barba branca que eu, cara, e esse bobear é mais velho ainda. Fudeu. Mas e aí? E aí você foi lá, velho? E foi, fomos assistir lá, a inauguração do kartódromo em Itu, e aí eu comecei a andar em agosto de 94, meu pai conheceu um pai de piloto, levou lá para a equipe, e aí aconteceu tudo isso aí que vocês sabem. E você já andou bem desde o começo, assim? Tipo, você começou a andar, você tinha que idade? Eu tinha 10 anos. Tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu acho que sempre, eu estava na família, né? Minha família sempre gostou muito de corrida, meu pai, meu tio, sempre, e com o meu avô, sempre iam assistir Fórmula 1, aquela loucura, ia para Goiânia ver moto, na época tinha, né? A MotoGP vinha para o Brasil, então eles sempre adoraram, tiveram um carro potente, na época trouxeram um motor V8 nos Estados Unidos, montaram no Opala, inventaram freio a disco, que nem tinha, meu tio colocou nos quatro cantos, então assim, já estava na família um pouco, né? E aí, eu também cresci no meio deles ali, eu sou o neto mais velho, então eu cresci junto, ia junto trabalhar, ia puxar, eu lembro que a gente tinha caminhão, e aí ia puxar areia, aí eu ia junto às quatro horas da manhã, então sempre gostei do motor, do negócio. E aí, não teve jeito, né? Quando foi, estava no sangue, eu gosto, felizmente, acredito que eu tenho um pouco de talento também, então juntou a fome com a vontade de comer, e comecei bem, a minha primeira corrida eu fiquei em segundo, lá em Itu, claro, era um campeonato um pouco mais fraco, né? Na época o forte era o campeonato paulista, lá era um campeonato, vamos dizer, um regional, mas ia, todo o pessoal de São Paulo, que a gente chama, né? Que é Interlagos, todo mundo ia para lá, correr, então foi, comecei desde o começo e eu acho que você é um dos caras que mais andou em coisas diferentes e tudo, assim, Bastante coisa. E você foi o primeiro campeão da Fórmula Renault, né? Também. Foi uma das épocas que você acha mais legais do automobilismo aqui no Brasil, assim? Olha, a minha geração, a gente chama a geração ali de 2000, né? Que era, quando eu cheguei na graduada, o ZAC era a principal categoria do kart, né? Na época. É uma geração que foi extremamente forte, não só aqui no Brasil, se você pegar no mundo, né? A gente, nessa época, foi quando eu comecei a correr o campeonato europeu de kart, campeonato mundial de kart, eu tinha 15, 16 anos, foi onde, toda a geração lá que era Nico Rosberg, Hamilton, Kubica, Kovalainen, Alonso, Alonso um pouquinho mais velho, mas também, depois também o Vettel é um pouquinho mais novo, mas estava ali perto, enfim. Chegou um momento da Fórmula 1 ali em 2010, 2008, 2010, que metade da galera, metade, mais da metade que estava na Fórmula 1, correu com a gente de kart. Então, foi uma geração muito forte. E aí, essa geração se espalhou no mundo inteiro, né? Não é que ficou só a Fórmula 1, aí foi DTM, foi... Aí, no caso, vamos falar de Brasil, Estocar, um monte, a galera boa que está andando aí, são todos praticamente da minha geração, o Tiago Camilo, o Daniel Serra, o Marcos Gomes, enfim, essa geração, tem a geração um pouco mais velha, que aí pega o Kaká, pega o Valdeno, né? Mas, enfim, a minha geração foi muito forte, então, eu acho que eu peguei uma galera muito pesada, né? Sentindo bom, o que fez a gente ser muito competitivo a vida inteira, né? Então, acho que isso foi bom. A gente sabe que, como é que é, mar difícil que faz marinheiro bom, não é isso? Então, acho que fez, sempre foi muito competitivo onde eu estive, onde eu corri, e o kart foi uma super escola pra mim nesse sentido, porque também como você entra como criança e ali você aprende a ganhar e perder, né? Não tem como você ser mimadinho ali e brigar porque a bola é sua, porque o cara vai lá e te joga pra fora, dá um totó aqui e ali, e se você não lutar pelo seu, ninguém vai lutar. Então, acho que desenvolve muito também o caráter, a pessoa como um todo. Então, eu acho que foi uma geração, foi um... Mas essa turma, assim, de Fórmula 1 que andou com você, assim, desses que foram parar na Fórmula 1, eles já eram diferenciados na época, assim? Já, já eram. Esses caras que eu citei sempre foram muito bons. Eu fui companheiro de equipe também do Hamilton na Fórmula Renault, na Inglaterra, e o cara sempre foi... Tava cacete nele, não? Não, tivemos ali nossas disputas. Não, ele sim, não tem o que questionar, o cara é diferenciado, com certeza. Era mesmo? Sempre foi muito bom, mas é o que eu falo, ele... De novo, inquestionável todo o talento, o que ele é, mas ele foi moldado e criado pra ser piloto. Desde que, quando pegaram ele, claro, começou com o pai ajudando, fazendo no kart e ganhou a corrida, Ron Dennis pegou ele pra falar, vem aqui que eu vou te levar pra Fórmula 1, e a partir dali o cara nunca teve que fazer mais nada na vida, a não ser sentar e guiar. Então, isso dá uma ajuda. Você não precisa se preocupar se bateu, se não bateu a passagem, se o hotel, se vai dar, se o carro, não sei o quê. Nada, nada, nada. Então, o cara pode se concentrar em lapidar o talento dele. E foi o que ele fez, se transformou num monstro, um cara muito bom e sempre foi muito bom. Então, quando a gente andou lá, andei com ele lá, por exemplo, todo treino, corrida, qualquer coisa, tinha dois caras da McLaren, na época, acompanhando o cara, numa Fórmula Renault, entendeu? Então, tinha um suporte... Não, tinha um suporte monstro, né? E isso não tira o mérito. Sorte dele, bom pra ele e por isso que ele é o que é. Então, acho que, enfim, todos esses caras tiveram uma super base. A gente sabe, e não tem por que negar, todo europeu tem uma vantagem em cima de nós, porque eles já estão lá, os caras são bairristas, assim como a gente também é. Então, pra gente, sempre tem uma... Gente que eu digo, o Brasil sempre tem uma dificuldade a mais pra você conseguir entrar, tá lá. Você tem que ser sempre muito bom, muito alguma coisa pra conseguir chegar, conseguir estar, conseguir se firmar. E o que você acha que faltou, assim, pra você ir parar numa Fórmula 1, por exemplo? Acho que faltou estar no lugar certo, na hora certa, estar com as pessoas certas, acho que mais do que tudo, né? Eu não consegui me encaixar no momento certo, acabou passando a idade, né? Fiquei velho pra ir pra Fórmula 1, cada vez a molecada foi chegando mais nova, mas fez parte. Eu cheguei, né? Claro, eu sempre tive ajuda na minha família, inquestionável pra me levar até onde dava. Mas chegou um momento também que, na minha transição do kart pra Fórmula, minha família sofreu um baque financeiro, também não conseguiu me ajudar mais. Ajudava no que era possível, claro, mas quando mais precisou de grana pra poder ir, não tinha. Então aí tinha que caçar, vai daqui, ajuda ali. Então eu tive ajuda, eu nem posso falar nomes aqui, porque eu tive ajuda de tanta gente, que quem estiver assistindo vai saber que ajudou, comprando uma passagem, apagando um treino, me dando uma temporada. Então eu tenho muita gente que eu tenho agradecimento eterno por isso. E claro, todo o meu esforço e sempre querendo fazer acontecer e etc. Então acho que o caminho foi esse, não consegui encaixar nos momentos certos, mas acho que cheguei onde dava. Cheguei até a GP2, que antecede a Fórmula 1. Andei de 1GP, que na época era uma categoria super forte de Fórmula. Dali saíram alguns pilotos, que nem Hukenberg, mais dois, três, foram pra Fórmula 1 dali. Andei no time brasileiro na época, foi uma experiência muito bacana. Então acho que o que deu pra fazer, eu fiz. E aí, eu vi que não dava mais, eu voltei pro Brasil, no caso, pra, assim, vamos tentar virar um profissional do automobilismo, né? Que é o que a gente mais quer da vida, é ser um profissional, é receber pra fazer aquilo que a gente gosta. E não vira trabalho, que é o que, felizmente, modéstia à parte, hoje eu tenho e consegui atingir. Não, mas você tem uma coisa, eu acho que você tem uma das características, talvez, que sejam mais importantes num atleta e numa pessoa que tá competindo. Você não entra pra ser segundo, quando você vai pra Fórmula 1. Eu vejo, mas você não é meio competitivo, você é muito, assim, e não é ruim isso, pelo contrário. Eu acho que uma das cenas mais marcantes e, talvez, engraçadas que a gente tenha, do teu envolvimento com uma corrida, foi aquela vez, era em Spa, que vocês estavam? Da BMW. Da BMW. Não, foi em Zolder, na Bélgica também. Foi em Zolder. Zolder na Bélgica. Conta aí o que aconteceu. Não, e é isso mesmo, quando aconteceu, acredito que você vai botar as imagens, né, pro pessoal ver. Basicamente, vocês pararam pra troca de piloto. E sabe o que é o pior? Tava bem, tava bem. Ali, só contando um pouquinho. Era uma equipe brasileira, todo mundo brasileiro, piloto, engenheiro, mecânico, um superprojeto do Antônio Herrmann, fantástico, patrocinador brasileiro, né, o Banco do Brasil na época. Cara, a gente tava bem nessa corrida, tinham 30 carros da GT, contra o mundo inteiro, campeonato mundial. Pô, eu tava com o Zonta nesse ano e a gente parou, a gente tava em quarto na corrida, com chance de pódio. Nosso pit stop tava ótimo, depois de ter passado o sofrimento no começo, os Meca treinaram, fizeram um superajuste, tanto que fomos campeões mundial de pit stop no ano seguinte, 2014. E aí, pô, paramos no box pra trocar o piloto, eu estava dentro do carro, saí do carro, abri, saí, o pessoal começou a trocar, são dois mecânicos e o piloto se troca ali, sozinho, né. Então, saí eu, entrou o Zonta, eu desci ali pra amarrar ele, então eu amarro ele de um lado, ele amarra do outro e vai, papapapum. Terminamos tranquilo, puta, tempo, jóia, beleza. Quando eu vou bater a porta, tal, não fecha. Ah, tá bom, aconteceu alguma coisa, né. Não dá pra ver no vídeo, eu tô tranquilo, tinha tempo. É porque vocês têm dois minutos, sei lá, de parada. Não, lá não tem essa. Ah, não tem essa, não tem tempo mesmo. Não, a gente trocava o bom, 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 quando parava, quando o carro embicava aqui no coisa, e quando baixava o carro e saía, 18 segundos. Parece uma eternidade, né, mas não é, 18 segundos. Os Meca trocavam quatro pneus e nós, entre nós, pilotos, trocavamos. Então, nós, entre pilotos, quando saía bom, saía em 12, 13. Não é descer do carro, é entrar, conectar rádio, recinto, rãs, né. Tudo, recinto, rádio, tudo. Então, quer dizer, o piloto que entra faz o lado direito, normalmente, o cara que tá fora ali, né, faz o lado esquerdo todo. Então, a gente fez bem, eu e os outros somos magrinhos, então era facinho, pum, 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 entrou, papapá, amarrou, pum, fechei a porta, nada. Falei, pum, olha de novo, falei, puta, que foda. Aí, cara, de novo. Na minha cabeça era só uma coisa, eu falei, vai fechar. Mas vai fechar, mas nem que seja na porrada. E aí foi o que aconteceu, né. Eu peguei, bati uma, bati duas, falei, não. Aí comecei a dar jogo de corpo na porta, tal. E ela nada, ó. Aí comecei a meter o pé na porta, literalmente. E aí, fechou. E fechou. E o Zon tá lá dentro, não tava entendendo nada, né. Aquela porradaria, tudo, então. E aí, aquele momento, o que que era? Eu queria fechar a porta, porque, meu, eu não podia perder a posição. Mas já tinha passado o tempo, né. Mas tudo bem, mas é o que você falou. E aí foi engraçado, engraçado pro bom, é que eu dei entrevista pro mundo inteiro, depois daquilo. E todo mundo foi com esse intuito. Eles viram, não foi uma coisa, ah, que coisa idiota, né. Não, pelo contrário. É, foi o cara que falou mesmo. É o segredo, o cara, tipo. Quereram resolver um problema, entendeu. Exato, a gente vai ganhar essa corrida. Exato, então foi muito bacana, porque foi o que eu nem quis passar. Ali o meu foco era só um. Tanto que fechei a porta, o carro saiu atrasado, eu saí de lá, já dei uma bica no pneu, quase quebrei o pé. O pneu é desse tamanho, né, dessa largura, enfim. Puto da vida. Mas é isso, então acho que é tão difícil, né, a gente conseguir um resultado bom, tá num lugar, e aí acontece umas coisas. Imagina, fechar uma porta. Quanto que aquele trinco, depois a gente foi ver, custa 25 euros. E estamos falando em milhões de euros de investimento, gente. Então, assim, faz parte, o automobilismo é isso, né. Bom, e você que gosta de competição, você tá voltando pra, acho que pra uma das categorias mais disputadas que tem no mundo, que é a Stock Car aqui do Brasil. Sem dúvida, vamos voltando esse ano. Tenho que agradecer muito ao Maxson, que tá comigo. Fizemos um super trabalho no ano passado, e esse ano a gente tá fazendo um projeto maior ainda, eles estão comigo lá na Jaguar, e vão estar comigo na Stock Car, Maxson Óleo. E eu tenho que agradecer muito eles, porque o Edson, principalmente, que tá tendo visão, tá enxergando que tem tudo a ver com o negócio dele, a gente tá fazendo um trabalho bacana de divulgação do nome, a marca, e agora a gente vai estar na principal categoria do Brasil, concorrendo contra os concorrentes dele, né, de óleo. Então, acho que é um negócio muito bacana, a gente tá fazendo uma união muito boa, e eu tô muito contente de estar voltando, porque, enfim, Stock é a maior categoria do Brasil, tá tendo uma reformulação bacana esse ano, né. Os carros vão mudar, então teremos duas marcas já confirmadas, que é a GM com o Cruze e o Toyota com o Corolla, e realmente são os carros de rua mesmo, então foi adaptado o chassis pra isso. Ah, ele vai usar o... Não, é o carro. É o carro mesmo? É o carro mesmo, a porta abre igual o carro, é tudo, não é mais uma bolha, é o carro. Então, com certeza Stock tá dando um passo aí pra frente, vão vir mais montadoras, e nós temos certeza, a gente sabe que o Brasil passou por um momento difícil e tal, ela se sustentou, e acho que agora mais do que nunca parece que tá tudo começando a se ajeitar de novo, né, tá todo mundo mais otimista, eu acho que é um momento bom também de estar voltando, voltando num lugar bacana, então tô muito contente, claro, de estar voltando lá pra Stock. Que legal, e você vai conciliar essa vida com o campeonato do I-Pace? Sim, felizmente não bate nenhuma etapa. Sério? É. Putz, sério. Então isso... Perfeito. Foi um pecado que aconteceu pro Cacá o ano passado, que a temporada começa no ano anterior e acabou batendo com uma da Stock, então ele perdeu a primeira etapa e era rodada dupla, e eu não estava disputando a Stock o ano passado, então, entre aspas, foi bom pra mim, foi o momento, e agora, felizmente, não bate com nenhuma, então vou conseguir conciliar os dois e levar até o fim. E cara, eu entendo que, obviamente, faz parte do teu trabalho, quanto mais atividades vocês tiverem, melhor. É melhor. Mas como é que é viajar o ano inteiro sem parar, assim? É, eu gosto, eu acostumei e eu curto viajar, é bom, eu estou acostumado a estar dentro do avião, então não ligo, vou ser sincero pra você, claro que viajar num conforto é melhor, estamos falando de viajar numa classe executiva, etc., mas não é sempre que a gente consegue, sempre que a gente vai, mas mesmo assim, eu gosto de viajar, gosto de estar em outro país, de estar em outros lugares, conhecer coisa nova, enfim, eu sou um cara muito curioso, então eu gosto de aprender, de ver como é que é, que não é, o que é, fuçar, então eu gosto de estar em outros lugares, não ligo de estar aqui, estar pra lá, eu gosto de voar à noite, porque assim, já chego de manhã e já estou fazendo coisa, estou trabalhando aqui no Brasil, no caso, quando vai pra lá, conhece, faz coisa, vai pra pista, converso com engenheiro, então eu acostumei, assim, é cansativo, mas eu gosto. Tá, agora, qual o país mais maluco que você já foi, assim? Nossa, teve um meio doido aí, a gente, eu acho que um que a gente foi, aí foi com o Mundial de GT, que ainda o país tinha recém-descoberto o petróleo, foi a Azerbaijão, hoje até tem uma corrida de Fórmula 1, mas eles fizeram a experiência com a GT na época, então foi 2013 e 2014 as corridas lá, e tem uma passagem engraçada, que a gente foi pegar um táxi, na época os pilotos eram eu, o Zonta, o Kaká e o Kodair, e a gente saiu do hotel, um hotel bacana e tal, e eles estavam construindo o país, aquela coisa muito doida, era construção pra tudo que é lado, pó de construção, um negócio acontecendo, e a gente chamou um táxi lá, os caras não falavam inglês, aquela buvuca, bom, pegamos um táxizinho pequenininho, entrou os quatro apertados e vamos, meu, o tio era louco, mas muito louco, aí a gente falando na pista, falou no lugar, ele entendeu, corrida, pá, ah beleza, aí uma hora, não calma, aí estavam aqui, tipo, estamos aqui ó, parado, estamos no trânsito, o tio falou não, nem, acho que ele pensou, nem, pegou, plau, pulou o negócio, foi contramão, no meio da avenida, do nada, e os caras, e ele, pê, metendo a buzina assim, ele andou um, tipo, um quilômetro, e plau, entrou numa rotatória, é aqui, pum, meu, e a gente, e aí, a gente lá, pra fazer o quê? Aí, sei lá, meu Deus, aí, doidão, e aí fomos lá, já deixou a gente no lugar errado, a gente teve que andar um monte lá, mas enfim, foi muito louco, então, eu fui em bastante lugares diferentes já, e isso que é bacana, né, tem, claro, coisas boas, coisas ruins, mas, é, isso é uma passagem engraçada que a gente passou lá no Azerbaijão, quando a gente foi, e é um país que estava totalmente em reformulação, acredito que isso já fazem cinco anos, então, hoje, seis anos, não, hoje, com certeza, já está muito mais avançado, também fui para o Bahrein, correio lá de GP2, também fomos no Aipace o ano passado, na China, em Sânia, que é um litoral praiana, um litoral, né, lá da China, e... É um, assim, você chega no aeroporto, anda, tipo, 40 minutos, também não falam nada de inglês, porque é China, China, né, ali, nada, então, você chega no aeroporto, os caras ficam, os taxistas ficam se matando pra pegar você, ficam brigando pra poder pegar você, aí você vai, o cara não fala inglês, aí você tem que falar, o Google não funciona, o não sei o quê não funciona, meu, aí você tem que pegar um papel, enfim, o cara te leva, loucão também, aí você anda 40 minutos, meu, tem uns hotéis, sei lá, mil quartos, assim, gigantes, das boas franquias, Hilton, Crown Plaza, não sei o quê, no meio do nada, e a praia é muito esquisita, meu, muito louco, quente, 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 cara, mano, não tem ninguém, sério mesmo, muito esquisito, entendeu, acho que o pessoal deve ir lá nas épocas, né, mas não tem ninguém, os hotéis vazios, assim, muito estranho, e a gente correu lá também, um lugar estranho, diferente, na verdade, mas super moderno, um monte de coisa nova, então, tem umas doideiras, também corri uma vez na China, em Zhuhai, de GT, que era no centro da China lá também, não falavam nada, é uma cidade, acho que meio industrial também, tava em construção lá na época, que fui, fui em 2000 e, esse foi mais tempo ainda, fui em 2009, acho, 2010, e aí a cidade tava em construção, assim, cara, tem umas avenidas de 10, não tem ninguém, os prédios, um monte de prédios, vazio, fantasma, porque eles fazem e esperam anos, até as pessoas chegarem até lá, uma coisa muito louca, até depois eu fui pesquisar pra ver porquê, meio que assim mesmo que eles fazem, tem tanta grana lá, que faz, deixa tudo meio pronto, e eu acho que deve ser legal, esse tipo de experiência, né, eu acho que ajuda a abrir a cabeça, às vezes, a pensar de forma diferente, e aí você só vê que o país que a gente mora é uma maravilha, no sentido de, né, cultura, o povo é caloroso, eu gosto, eu gosto do Brasil, eu gosto de estar aqui, acho que é um país que tem tudo, né, e se a gente conseguir melhorar aí toda aí a parte que a gente já sabe que precisa, saúde, a política, isso, aquilo, só tende a estar muito bem, né, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem nenhum desastre natural, né, tem um clima excepcional durante todo o ano, seja onde você vai, é, puxa, eu acho que é um país maravilhoso, cara, você tá morando meio que lá, meio que aqui, eu moro fora, mas eu adoro aqui, não é? Eu falo, tem certas coisas que tem no Brasil que você não encontra em nenhum lugar do mundo e que fazem muito sentido, agora você, você fala dessa, você comentou dessa preocupação com o país e tal, você não é só piloto, você tá no ramo empresarial em várias atividades, conta pra gente, e envolvido com automobilismo também fora das pistas, né, como é que é isso, cara, é paixão mesmo? É, eu não consigo ficar muito parado, então aí, claro, também, as circunstâncias da vida, hoje eu tenho um posto de gasolina, né, que veio da minha família, mas eu que hoje eu fico mais à frente, junto ali com a minha tia, minha mãe, sempre me ajudam, estão me ajudando, é familiar o negócio, mas a gente cresceu, estamos com quatro postos, temos uma transportadora pra nós mesmos, a gente faz ali o que tem que fazer no dia a dia, o Brasil não é para amadores também nesse sentido, é difícil, é complicado, mas funciona, eu gosto de estar, também são desafios, você aprende muito, né, e eu acho que o esporte traz também muito, é, muita coisa boa pra você aplicar no negócio, que é esse negócio de persistência, de fazer planejamento, de fazer o negócio correto, né, ter uma visão longo prazo, então acho que o esporte ajuda muito nisso, você aplicar isso nos negócios, então pra mim foi muito bom, e tá indo legal, assim, não dá pra reclamar, além disso, eu tenho uma parceria com o Carlos Chiarelli, que tem uma equipe, então eu levo clientes pra ele, a gente tá agora com a equipe nos Estados Unidos, fizemos as quatro horas de Daytona lá com o Atila e com o Leo Sanches, né, de GT4, ano passado fizemos dois carros aqui na Endurance de GT4, então também trabalho como chefe de equipe, é um negócio, acho que devido a minha experiência eu consigo agregar muito, né, e principalmente em visão durante as corridas, né, enfim, quando eu corri já de tudo e continuo correndo, então acho que ajuda muito, então eu sempre tô envolvido em alguma goda de estar me movimentando, não gosto de ficar muito parado, então... Não, isso é muito legal. E é bom, acho que funciona bem, as coisas caminham bem. E não deixa de ser uma forma também de você se preparar, porque você sabe que a tua carreira de piloto, por mais que você seja apaixonado, né, que... Claro, estender mais, vide, nossa referência é o Rubinho, tá ali com 46, 47, acelerando e muito, né, então é claro que ainda tenho aí 10 anos pelo menos de carreira, mas a gente sabe que tem que ter alguma coisa andando, então acho que tanto no próprio automobilismo, que é uma paixão, uma coisa que eu cresci dentro, eu quero estar envolvido no futuro com uma equipe ou seja lá o que for, um consultor, né, de alguma montadora pra fazer alguma coisa, também nos negócios como os postos de gasolina, o transportador, uma coisa, tudo que tem a ver no negócio, né, então acho que eu sempre vou estar envolvido com alguma coisa que tem sentido com corrida, com automobilismo, com automóvel, acho que não tem muito jeito. Agora, você que está no ramo de combustíveis, como é que você vê o futuro dos carros? É elétrico mesmo? Então, eu tenho dúvidas, assim, 100% elétrico, tudo muito rápido, como falam, e até vai parar de fabricar, vai parar de fazer, assim, eu não vejo desse jeito, eu viajei com a Fórmula E e o Jaguar o mundo inteiro, literalmente, né, andamos em todos os países, em todos os continentes praticamente, né, menos África, e o que eu enxerguei foi que as cidades grandes, vamos lá, Roma, que a gente corre, Berlim, Nova York, Londres, Hong Kong, na China, até a própria Arábia Saudita ali, que a gente foi na Riad, sim, as cidades grandes, mas aí eu ainda insisto aí em Europa, né, e Estados Unidos, estão sim se preparando para não ter mais o carro a combustão, o caminhão a combustão dentro da cidade, né, então eu vejo sim, eles estão muito mais, eles estão muito mais avançados que nós aqui no Brasil, e isso eu acho que é uma realidade de 10 anos, 15 anos, mas não é que não vai ter o combustão, porque ainda vai ser um carro, a gente sabe, a linha de montagem, etc, é bem mais barato que um elétrico ainda, claro que o elétrico vai diminuir, cada vez vai ganhando volume, vai melhorando os procedimentos, tudo aquilo que a gente já sabe, também porque o elétrico, elétrico, a gente sabe, não tem nada, né, bateria, os motorzinhos, freio, acabou, né, já o carro a combustão tem uma parafernália de peças, né, então por isso que eu acho que nesse sentido, sim, vejo o futuro elétrico nas grandes cidades, não enxergo em médio prazo o negócio se estendendo muito acima de 200, 300 quilômetros dos grandes centros. Você teria um elétrico para o dia a dia? 100%, se eu pudesse, para andar aqui em São Paulo, etc, eu usaria 100%, eu acabo viajando muito, então isso é um pouquinho uma limitação, apesar do Jaguar I-Pace ter pela segunda WLTP 470 quilômetros de autonomia, né, mesmo assim eu acabo rodando, tem dias de 500, 600 quilômetros, me limitaria, mas não é todo mundo que faz esse tipo de coisa, então para andar aqui na cidade, a pessoa que vai para o escritório, vai aqui ali 30, 40, 50 quilômetros, cara, e é uma delícia de andar, né, é o que eu falo para as pessoas, porque tem o que a gente quer, potência que a hora precisa, freia bem, confortável e silencioso. Então, você vê que essas coisas, e na rua, qual foi o teu primeiro carro, assim? Pode falar. Não, então, eu estou lembrando que, é que... Era um Uno? Não, o que eu fiquei mesmo, depois que eu fiz 18, era um Fiestinha, daquele bundinha, bundudinho, era um chumbo, um pratinha, tinha lá da empresa do meu pai, e aí era esse aqui, que tinha vários, a empresa na época tinha uns 4, 5 carros desse, e tinha um que nasceu, aquele bem nascido, né, aí eu falei, é esse aqui que é o meu, daí eu ficava com esse Fiestinha aí. Que era bonzinho, né, né? Pô, era uma delícia, então foi um Fiestinha, aí depois fui passando e tal, tive carros legais e tal, mas eu gosto de carro, claro, mas ainda não consegui ter o que eu gostaria, né? O que que é o teu carro de sonho? Um carro, um carraço, não sei, não tenho sonho, eu acho que eu já tive um desejo, hoje, hoje, o que me locomover, me levar onde eu preciso, com conforto e potência já funciona, sabe? Não é mais um negócio que eu, ah, eu quero ter aquele ou não, mas esse carro aqui, o Jaguar I-Pace, pra ter em casa, eu teria um com certeza pra poder rodar aqui e porque como a gente conversou aqui, é um carro que entrega tudo que a gente precisa, não precisa de mais nada, então eu acho que eu teria um Jaguar I-Pace, sim, pra rodar por aqui. Dos que você teve, assim, tem algum que você tem saudades, assim, que você fala, meu, putz, aquele carro era gostoso. Ah, eu tive aquela época, eu acho que eu tinha 20 e pouco, comprei um Golf GTI, né, porque eu tava trabalhando, coach e tal, e aí comprei um Golf GTI, aí fiz lá, turbina, botei. Ah, você chegou ao chão, né? Ah, fiz tudo, fiz turbina, fiz escape, fiz o negócio todo, mas acho legal, mas é aquele negócio, o carro não foi feito pra aquilo, né, então você tem o problema, e aí você acelera, não aguenta, então isso aí me desmotivou a mexer em carros, entendeu? Porque eu participei já de desenvolvimento de carro, no kart eu fiz muito isso, e a gente sabe que tem, você desenvolve pra aquilo e sempre tem um a mais, as montadoras sempre deixam um extra, isso é fato. Então, assim, pra, vamos chamar de pessoas normais, nunca vão ter problemas. Agora, pra gente que é apaixonado, gosta de fuçar, ainda mais o pessoal do seu canal que adora dar uma fuçada em carro e fazer, cara, ele vai chegar num ponto, você tem que tomar cuidado, porque ele vai explodir, vai quebrar, vai quebrar, é, então, e aí me desmotivou nesse sentido de, ah, dar uma fuçadinha, fazer aqui, então eu prefiro comprar um negócio pronto, que funcione, porque eu sei, porque eu já participei, que o negócio é feito pra aguentar porrada mesmo, né, potência, acelera, freia, buraco e sobra, né, sempre feito com mais, então, eu, sei lá, eu já fiz, achei legal, foi legal, bacana, mas não faria de novo. Hoje em dia, até porque você já acelera muito em pista, né, exatamente, eu tô correndo sempre, tô na pista, então ali eu já, eu já tiro, que negócio que precisa andar, acelerar, e o pessoal que gosta tem que fazer, façam na pista, track day, vai nas estradas acelerar, porque tem sempre caminhão, tem um cachorro, tem uma criança, e é perigoso. Exato, exatamente. E das pistas, assim, que pista que você acha animal, assim, que você fala, meu, isso daqui é animal de andar? Ah, quase acho que a maioria dos pilotos, mas SPA é fantástico, né, é uma pista, ela tem tudo, né, ela tem curva de baixa, ela tem curva de média, ela tem curva de alta, ela tem curva de descenda, ela tem curva subindo, ela tem uma reta grande, então, puta, ela envolve tudo, e eu tive a felicidade e a oportunidade de correr duas, 24 horas lá, e a 24 horas lá você pega todos os climas que existem no mundo, acho que até clima de Marte chega lá para andar, porque, entendeu, chove, neva, faz sol, faz frio, faz tudo em 24 horas, então, é uma experiência fantástica de se correr, e é animal, né, então, de manhã, de noite, aí o pessoal fica lá, então, assim, SPA eu acho muito bacana, Monza, apesar de, ah, é fácil, é simples, não é, tem todos os seus jeitinhos, passa numa zebra aqui, passa por aqui, porque ela tem uns bankers pequenos, então, eu gosto de estar ali também, então, cara, as pistas europeias são bacanas essas duas, e não podemos deixar de falar de Interlagos, cara, Interlagos é uma pista muito gostosa de se botar, eu acho uma delícia, é, e ela também é muito técnica, né, o miolo ali, é muito, é muito difícil de você acertar tudo nela, né, então, e a gente vê a própria Fórmula 1, que vem para cá, dá corridas ótimas, né, e os pilotos também gostam, então, tem alguma pista que você acha muito chata, assim, que você fala, meu, não vejo a hora de acabar essa corrida, assim, não, eu acho que quando a gente vira profissional, na verdade, você tem que estar ali, a pista fica chata quando o carro está ruim, é, entendi, perfeito, entendeu, então, aí a pista é uma, né, não dá, sai de frente, sai de traseira, e não vira tempo, e está andando lá atrás, aí a pista é uma merda, hoje está tudo ruim, não funciona, então, acho que é isso, acho que quando você está ali no envolvimento, você tem que estar, né, não tem muito gosta, não gosta, tem que estar bom, tem que fazer funcionar, tem que ir para frente, então, não tem muito esse, entendi, e o nosso automobilismo aqui, o que você enxerga no futuro, assim, o que que... Putz, eu acho que está indo muito bem, a gente passou, como a gente conversou um pouquinho antes, passou por um momento difícil, o país, o automobilismo se sustentou muito bem, o Stock Car se manteve, a Fórmula Truck teve aí sua passagem, né, de dar a Fórmula Truck para a Copa Truck, mas está aí com vários caminhões, as montadoras querendo voltar a investir, nós temos a Sprint Race, que o Thiago Marques faz um trabalho fantástico dessa, vamos chamar de iniciação do automobilismo, né, então, mudou a bolha, ficou muito bacana, não vi pessoalmente ainda, mas ficou muito legal, e o custo-benefício do campeonato é fantástico, nós temos a Porsche Cup, que está aí com 15 anos de história, o Denner faz um trabalho inquestionável, né, para gentlemen drivers, e agora, com a endurance, a gente tem essa possibilidade de andar nesse carro que é animal de pista, que é o Porsche Cup. Então, você vê, já estamos falando de quatro categorias, né, com pilotos diferentes, não é que a gente está repetindo, são pilotos diferentes, aí nós temos a Stock Light, que é também uma de formação para levar o piloto para estoque, e aí temos aí a base do automobilismo, que são as categorias nacionais de turismo, a Copa HB20, que nasceu como um sucesso monstruoso, 34 carros na pista, também um custo-benefício fantástico para aquele que é apaixonado do automobilismo, que nunca teve oportunidade de andar, quer entrar e não tem também tanto dinheiro, a gente sabe, o automobilismo custa caro, não adianta a gente ficar tapando só com a peneira, é um esporte caro, e o Copa HB20 permite o cara realizar um sonho de andar em Terlagos, andar em Goiânia, andar em Curitiba, né, com custo-benefício muito bacana. Então, você vê, a gente está falando de cinco, seis categorias aí, alguma que eu esqueci, e estamos movimentando, e está para nascer mais coisa diferente, então assim, eu acho que, cara, o nosso automobilismo está indo muito bem sim, temos problemas de gestão, disso e daquilo, que não adianta nem entrar no mérito, mas eu acho que vai empurrando e o brasileiro vai dando um jeito, vai fazendo acontecer, e claro, muito importante as empresas que estão apoiando, tem empresas que estão aí há 20 anos apoiando, vamos usar o exemplo da Eurofarm, que, pô, trabalho fantástico que eles fazem na Stock Car, e mais um monte de outras empresas que já entraram e saem, tem seu ciclo, então eu acho que, cara, o automobilismo brasileiro eu acho que vai muito bem sim, de novo, todo lugar tem seu problema, mas faz parte, acho que vai se corrigindo, vai se arrumando. Exatamente, que legal, obrigado por ter vindo aí para esse rolê, obrigado aí, obrigado para todo mundo que acompanhou, e a gente se vê em uma próxima aqui no canal. Valeu galera! Valeu, grande abraço a todos, tchau!